DETOX PRODUÇÕES O NÚMERO 1 DA NETE Eu meti o meu tênis Às tardes do sucesso Enquanto eu tá me afiniz Não tem como não funcionar Tu não és a seu mania Geni pra me comandar Sei que vais falar mas eu não vou ouvir Porque eu tô a bundar Tô com muita presa Vivo com muita presa Venga, parta a cabeça Não vou aguentar mais essa Tô com muita presa Vivo com muita presa Venga, parta a cabeça Não vou aguentar mais essa Liga na tropa Aviso os vizinhos eles dizem Noite e dia na via Tu pode envejar Já não me dei Se Deus é por mim quem será contra mim Aleluia Pai do Senhor irmão Não tenho Deus no comando Jesus é o pastor E eu tô alemão Me sinto fogado Eu não vejo concorrência Porque a mesma já morreu Tiro o saco Põe binóculo De me ver com falha Mas não molharé Tô do bloco tipo gelo Dripi pro scale Pra pleguem yellow Igual é o bagulho Pra susqueiro Tô com muita presa Vivo com muita presa Vivo com muita presa Venga, parta a cabeça Não vou aguentar mais essa Não vou aguentar mais essa Tô com muita presa Vivo com muita presa Venga, parta a cabeça Não vou aguentar mais essa Vou fazer sucessos Tô com muita presa Vivo com muita presa Venga, parta a cabeça Não vou aguentar mais essa Tô com muita presa Vivo com muita presa Venga, parta a cabeça Não vou aguentar mais essa Tô com muita presa Vivo com muita presa Venga, parta a cabeça Não vou aguentar mais essa Tô com muita presa Vivo com muita presa Venga, parta a cabeça Não vou aguentar mais essa